E aí galera, vamos de MT-09 hein Primeira vez que eu vou pilotar essa nave aqui Deixa eu sair dessa rua zoada aqui O bagulho é sinistro É isso aí, acostumando com a moto Bom, beleza O que eu já percebi de diferente aqui Uma coisa que eu achei bem legal é esse tanque afinado aqui Olha só como as pernas ficam bem encaixadinhas no tanque aqui Isso daí eu já curti E o banco dela ele é fino aqui também Posição de pilotagem é diferente também A gente fica mais ereto aqui né Fica mais retão Uma pegada mais motarde Isso é louco mano É muita força É uma pegada mais O banco também eu senti diferença para a XJ, o banco dela é mais duro, né? Não é tão macio igual a da XJ. Caralho, tio, dá duas XJ, mano. Forte, hein? Forte, calma, dona. Forte. 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 Deu Zé Pó, hein? Ignorância, velho. Mota é ignorante mesmo. Cara, agora eu entendo porque que falam tão bem da MT-09. Pensa numa moto linear, cara. Tá sempre na mão, cara. Olha só, até em quinta com o giro baixo, ó. Você manda a mão Olha como ela cresce Impressionante, velho Impressionante mesmo Vamos ver agora na curva como é que ela se comporta Essa daqui está até com amortecedor É legal a curva Mas é legal para fazer a curva É legal a curva Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso aí, Fabinho. Quero aproveitar e agradecer a oportunidade de pilotar essa nave aqui, mano. Muito show a moto, cara. Parabéns mesmo. Fabinho 360, pra quem não sabe, tem uma XJ6 também, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Hora dos salves. Agora a porra ficou séria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.